Bob Esponja está no meio de uma super aventura na fenda do biquíni. Está afim de fazer parte do time do Bob e dos seus amigos? É só enviar a palavra Bob para 250 do seu celular e baixar um game irado e imagens exclusivas da turma do fundo do mar. Divirta-se com a Nick no seu celular. É só enviar a palavra Bob para 250 para ter toda a fenda do biquíni na palma da sua mão.